Salve, salve, Saravá, Fernando da Tena de Umbanda, Caboclo Giramundo aqui da Cidade de Itu. Mais um dia aqui em nosso canal de Umbandistas falando para Umbandistas e Adeptos. E aí hoje nós vamos atender então ao pedido da nossa irmã Mércia Melo, que pede que eu fale um pouco sobre Ere. Então nós vamos precisar fazer em blocos até chegar nesse Ere. Então nós vamos pegar o aviãozinho, vamos lá para a África falar sobre um orixá chamado Ibeji ou Ibeji. Na África um orixá Ibeji, eles são dois na verdade, é um casal de gêmeos, um menino e uma menina, Tossé e Tossá, meio adolescentes, vamos dizer assim, não criancinha pequena. Então isso está na África e Ibeji, Tossé e Tossá, na cultura, na nação. Aí nós vamos chegar na Igreja Católica, que nós temos Cosme e Damião. Cosme e Damião que o nome de origem é Actaipatio. Então eles são médicos e eles clinicavam aí, né? Então levando em consideração os princípios cristãos. Mas também foram caçados e mortos. Depois nós temos também Crispim e Crispiniano, que são também santos, né? Que são os padroeiros dos sapateiros, também santos católicos. Aí nós temos Ere. Ere, nós precisamos entrar no candomblé um pouco agora, porque Ere é um espírito que incorpora no candomblé. E esse espírito, ele vai ensinar o orixá. Então tudo que acontece com o orixá, ó, ele está apitando aqui, eu peço desculpa, é um caminhão estacionando aqui na frente. Exatamente na hora que eu preciso gravar. Não vou cortar o vídeo, porque senão fica a montagem. Então, Ere, ele incorpora no candomblé. E é ele que ensina, né? Que deixa os ensinamentos aí para o orixá sobre tudo que vai acontecer. E na Umbanda, nós temos quem, então? Nós temos a linha das crianças. As crianças na Umbanda, né? Joãozinho, Mariazinha, Huguinho, Chiquinho, Ditinho, Luizinho, enfim. São nomes diminutivos, é claro, até pela linha, o mistério infantil, né? Da linha das crianças. Nomes brasileiros, porque não adianta vir com o nome Yorubá, porque não vai adiantar, né? A Umbanda é uma religião 100% brasileira, então. Então, fala-se em português e esses nomes também são em português. E no diminutivo, pelo mistério infantil. O que não dá para confundir é mistério infantil com tolos, com bobos. Mistério infantil é uma coisa pura, é uma coisa sem maldade. É isso que a criança vai transmitir na hora do passe, quando ele chama o tio, vem aqui, eu quero falar com o senhor. O tio, né? Ele já ganha a nossa confiança, né? Se senta lá e aí essa criança vai conseguir tirar tudo de melhor, né? Que a gente tem dentro, às vezes bem reprimido, às vezes escondido. E no trabalho de criança, isso vai aflorar. Então, mistério infantil. Essa linha das crianças na Umbanda é regida por pai Oxumare, que é a orixá que coloriu o mundo. Enfim, temos várias lendas, né? Uma delas, então, é o responsável por colorir o mundo. Pai Oxumare, o mundo é colorido por ele, as crianças são coloridas. Enfim, a alegria, né? Do colorido, a alegria do arco-íris. Isso se reflete em alegria, em pureza, em esperança, né? Você está dirigindo na estrada, você olha o arco-íris e para tudo o que você está fazendo e olha o arco-íris. E aquilo traz muita coisa boa. Isso. Então, tudo vai depender do terreiro que você está. Sempre leve em consideração e pratique o que o seu pai de santo falar. Na tenda de Umbanda, acabou com o Geramundo, nós entendemos isso como crianças, essas manifestações, né? Como crianças na Umbanda. Então, nós vamos deixar lá Ibege, nós vamos deixar lá Crispim e Crispiniano, Cosme e Damião. E nós vamos deixar Ere também. E nós vamos cultuar crianças na Umbanda. É lógico que o tema é muito maior do que isso. É bem extenso. Então, não caberia agora aqui uma coisa muito comprida. Para quem é de tu, eu ministro um curso que fala sobre entidades de trabalho. Dentro desse curso é falado também sobre as crianças. Aí é uma coisa mais extensa, um curso presencial, onde dá para tirar dúvida. O vídeo era só mesmo para tentar elucidar algumas coisinhas e abrir um pouquinho, expandir um pouquinho o conhecimento acerca desses espíritos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, deixe aí o seu like. Ative o sininho também para receber todas as notificações. Quem não é inscrito, por favor, inscreva-se aí no meu canal. Deixem também, como a nossa irmã Mércia, deixe aí o seu pedido. Que assim que possível eu farei um vídeo explicando isso que você, essa sua dúvida. Desde já, meu, muito obrigado. Um grande abraço. Saravá!